Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas, eu sou a cigana do amor, cristal e te desejo uma super noite. Por falar em povo cigano, hoje nós vamos deixar que eles nos surpreendam com uma mensagem de amor, um recado do povo cigano pra nós. Vamos ver o que eles têm a nos dizer. E você, você está acompanhando, está fazendo aí com nós as orações, os 21 dias pela saúde da humanidade? Tenho certeza que sim, né? Nesse momento precisamos nos unir e orar todas as manhãs. Mas eu sempre gosto também de fazer uma oração a partir do São Rafael às noites. Vou baixar a câmera, juntos nós vamos fazer a oração de São Rafael, mas quero antes agradecer a Deus por ter colocado todos vocês nos meus caminhos, dizer o quanto vocês são importantes pra mim. Vocês são a minha luz, a minha esperança, o meu caminhar. Junto com o Márcio, eu posso dizer com certeza, obrigada por existir. Nós amamos muito você e nós desejamos muito que uma sementinha de amor brote hoje pertinho de você. Que você possa transmitir um pouco do teu amor que nós passamos pra você, pra mais pessoas. Quero agradecer a Deus também pela clarividência, pela mediunidade, pelas intuições e pelas visões que eu tenho, tá? Quero agradecer ao povo cigano pelo grande prazer, pela grande alegria, pela grande honra de poder fazer parte dessa linda egrégora de amor que são os ciganos mundo afora. Eu tenho aqui comigo sempre, todos os momentos, na minha mesa, o meu grande amor, o Vladimir, né? Do mesmo jeito que o Márcio trabalha mais com o Iago, eu tenho sempre o Vladimir, mas o Iago também sempre tá por aqui. Sempre tenho comigo a cigana da estrada, que na verdade é a cigana do amor, a mesma cigana que acompanha o Márcio, né? Por isso que nós somos os ciganos do amor e quero agradecer, Márcio, a você. Quero dizer pra você nunca esquecer o quanto você é importante pra mim, o quanto você alegra os meus dias. A alegria que você me traz, a felicidade que você me passa. Obrigado por todo o carinho, por todo o teu apoio, obrigado por existir. Obrigada por mim, mas também obrigado por todas as pessoas que acompanham os teus vídeos. Você merece. Você é um ser de luz maravilhoso e fantástico. Baixar a câmera, vamos fazer a oração de São Rafael e em seguida vamos perguntar ao baralho cigano, perguntar algumas ciganas que nos trazem uma mensagem, um recado da espiritualidade pra nós. Gosto muito de ouvir as mensagens de todos, mas eu sempre tenho que optar por três, então vamos de vovó cigana, pantera e ela, a ciganinha do amor. Vamos lá? Enquanto você escolhe teu deck, eu vou... não, não vou pegar energia, depois vou pegar uma mensagem dos ciganos holandeses pra você no final e vou também complementar a tiragem que o Vladimir que está me olhando de forma muito séria aqui. não sei o que ele quer dizer, mas ele está me... nossa, ok. Ui, que mensagem forte é essa, Vladimir? e eu vou pegar uma mensagem... eu vou pegar uma mensagem. Faça uma pergunta e o Vladimir vai responder, tá? Vou pegar só três cartas pra ele dar uma resposta aqui pra nós. Independente das mensagens, depois dos decks que vocês escolherem, você pode fazer uma pergunta e virar uma resposta. Em momentos de dificuldades, você precisa entender que a espiritualidade está do teu lado. Ore muito. A viagem. Não sei o que você perguntou, a resposta foi essa, geral. Ele olhou pra mim e quis me passar essa mensagem. Ore muito. Você vai entender o porquê da viagem. A espiritualidade está do teu lado. Ok. Que mensagem. Eu... Isso nunca tinha me acontecido. Mas ele me pediu pra colocar... Essa carta. Talvez você tenha perguntado, fulano vai voltar pra mim? Nesse caso, a espiritualidade vem dizendo, o fulano, o fulano. Ore muito. Você vai entender a espiritualidade está do teu lado. A volta demora um pouco mais, mas acontece. Pode ser isso? Eu não sei. Você fez uma pergunta sim ou não? Ou perguntou alguma coisa? A resposta foi essa. Ele te disse isso. Isso foi geral pra todos que quiseram fazer uma pergunta ou não, tá? Então, agora a gente vai os decks. Decs 1, 2 e 3. Vou pegar, como de costume, a opinião do Vladimir aqui. Independente do que eu acabei de dizer. Vou separar o deck 3. Talvez não tenha sido pra você a mensagem. Não tem problema. Pra muitos foi, tá? A pedra do amor, o quartzo rosa. Vamos ver o recado da espiritualidade pra você. Eu sou a cigana do amor. Normalmente, eu espero uma mensagem de amor. Mas eu não sei o que me é passado, tá? O navio. A decisão. O sol. O urso. A cegonha. O buquê. Os caminhos. O cachorro. O cavaleiro. Os jardins. E o chicote. Ok? O navio. A volta. A viagem. Uma decisão. A espiritualidade quer dizer pra você. Que uma grande decisão está sendo tomada. Na tua vida. Alguém que você quer, que você ama, que você deseja, tomará a decisão da volta. Eu vejo que aqui a grande maioria que escolheu esse deck são almas gêmeas ou chamas gêmeas. Talvez vocês tomem a decisão de depois disso tudo acontecer, vocês façam uma viagem, porque é de merecimento de vocês comemorarem uma volta definitiva para os teus caminhos. Alguém que chega definitivamente. Cristal, eu não tenho ninguém. Então, saiba, talvez você esteja fazendo as orações das chamas gêmeas ou das almas gêmeas. Saiba que alguém está sendo trazido pela espiritualidade definitivamente para os teus caminhos. Essa pessoa te ama, te deseja, te quer muito. É uma pessoa que tem um carinho muito especial, que vem para cuidar de você. Essa pessoa, você já já vai ter notícias dela. Vocês se reencontrarão, vocês terão um encontro, um encontro que não será um acaso do destino. Uma grande novidade que vem aí transformando a tua realidade. Algo que você talvez já nem esperava está por acontecer, tá? Sim, aqui haverá o grande encontro de muitas almas gêmeas, de muitas chamas gêmeas. Muitos de vocês já sentem a presença desse ser de luz na vida de vocês. Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. Gente, eu acabei, por essa mensagem que o Vladimir me enviou no início dos decks aqui, eu acabei por não fazer a oração de São Rafael. Eu vou fazer ela no final dos decks, tá? Quem quiser me acompanhar, será de bom gosto. Vocês estão para se encontrar, não vai demorar. A carta número 20 confirma os encontros, tá? Aliança. Uma grande decisão será tomada. Talvez vocês vivam um triângulo. O triângulo, haverá uma grande decisão. Você saberá em breve. Notícias chegando. O chicote, a lua, o pedido das orações. Você está fazendo a oração da chama gêmea? Então, seu pedido está sendo atendido. Você não está fazendo, faça. Vai ajudar você a atingir o teu objetivo. O urso. Essa pessoa é uma pessoa que já está próxima. Você já senta energia. Uma energia pesada. Uma energia boa. Não é energia densa. É uma energia forte. Algo que você já pressente. Alguém que se aproxima. Talvez você já conheça essa pessoa, né? Esse homem ou essa mulher está voltando aos teus caminhos. Ops, ah! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Olha que linda a mensagem dos ciganos holandeses. Renit van dit moment. Aproveite esse momento. Toda a situação. Em toda a situação existe a possibilidade em crescer no amor. Gente... Que lindo! Olha isso. Meus parabéns para você que escolheu o deck número um da vovó cigana, tá? Vamos ao deck número dois. O deck... O baralho da pantera, que outrora eu presentei a pantera, né? Ele é o Lenormand Dourado. Quartzo verde, aquele que se usa nas orações. Opa! Essa é o quartzo rosa, né? E o quartzo verde. As pedras que se usam no copo d'água na hora das orações. As pedras que se usam no copo d'água na hora das orações. As pedras que se usam no copo d'água na hora das orações. As pedras que se usam no copo d'água na hora das orações. O chicote. A aliança. O navio. A lupa. O dado. A cruz. A carta da carta. O livro. Coração. E a bússola. A mulher. Ok. Um recado do povo cigano pra você que escolheu esse deck. De uma coisa certa. Aqui existe amor. Aqui existe muito amor. Se vocês por alguma razão estão separados, essa pessoa volta pros teus caminhos. Vocês trazem uma aliança de vidas passadas. O momento de vocês é cármico, sim. Porém, você estará encontrando alguém que você já procura por muito tempo. Alguém que completa você, que te faça se sentir completa. Alguém por quem você joga tudo pro alto. Ou alguém que joga algo pro alto pra estar com você. Alguém que simplesmente quer viver essa história. Que te encontra e quer viver essa história. Talvez você estivesse algum tempo sem se comunicar com essa pessoa. Pois saiba que essa pessoa estará se comunicando com você nos próximos dias, tá? Algo será deixado para trás, né? Talvez vocês tenham aí uma mágoa, uma tristeza. Talvez tenha havido aí um rompimento, isso será deixado para trás, porque será vencido pelo amor. O amor aqui é mais forte do que qualquer intriguinha, tá? Essa pessoa sem você, esse homem ou essa mulher, se sentem totalmente perdidos, sem o norte. Ela só se sente completa quando ela se encontra com você. Então, ela precisa de você. Ela quer você. Essa pessoa, ela deixa qualquer coisa pra trás pra poder viver essa história contigo, tá? Vamos lá, vamos ver o que o Vladimir... É alguém que está disposto a abandonar algo, um padrão de vida, uma situação, uma zona de conforto, pra viver uma grande história com você. O caixão é alguém que vai deixar tudo pra trás pra viver uma história, que é um novo ciclo, um novo recomeço. Sim, aqui existe muito amor. O Vladimir repete a carta do coração dizendo, sim, vale a pena porque existe amor. Então, não fique triste. Se você, por alguma razão, não sei, não tem certeza, saiba que existe amor. O chicote mostra que o sofrimento, às vezes, a saudade faz parte. O momento do mundo é de estagnação. Então, nós temos saudades, nós temos, às vezes, vontade de largar tudo. E é o encontro dessa pessoa, mas nem sempre podemos. Porém, a saudade é mútua, é recíproca, tá? O amor também. A volta. O navio mostra que alguém que está longe ou está afastado de você, volta pros teus caminhos, pra tua vida. Independente de qualquer barreira, tá? Vocês superarão todas as barreiras e ficarão bem. Pra você que escolheu o número dois, o deck dois, o amor faz a diferença. Entendeu? Não importa o que que acontece, não importa qual a dor do passado que você carrega contigo, o amor supera tudo. Por isso que o amor vem tão bem acentuado aqui. O sofrimento, né? O chicote aqui, as saudades. Porém, o amor é mais forte e supera qualquer barreira, ok? O chá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número três. Também é um Lenormand, é o Petit Lenormand. Ele representa pra mim a Ciganinha do Amor. A pedra do fogo, do sol, né? A pedra do fogo, do sol. Do sol. Esse coraçãozinho lindo, caliente, tal qual tu. Vamos ver o que significa. O que que é o recado da espiritualidade pra você. Todas as tiragens saem de chicote. O recado é que é um momento de saudades. O sol, a atração das chamas gêmeas. Hum, a saudade. Ai, meu Deus. Deus, os caminhos e a espiritualidade. Ui, ui. As nuvens, a chave, a montanha, a torre, a raposa e a foice. Eu vejo que muita gente é que faz as orações das chamas gêmeas, né? Chicote, a carta 16, a estrela. Pedindo pela chama gêmea. Pois essa chama gêmea já está nos teus caminhos, tá? Você já consegue sentir energia. Você está muito triste, muito saudoso, cheio de saudades. Porém, existe uma barreira pra vocês poderem se encontrar. Eu não sei se essa é a barreira geográfica, porque eu vejo essa pessoa muito triste, muito confusa. Ela precisa tomar uma decisão se ela vem até você ou não, tá? Ela acaba sempre cortando. Por mais que ela pense, ela quer vir, ela tem dificuldades pra vir até você. A carta da raposa mostra que ela observa o momento. Ela está mais na reta guarda. Então, saiba que você, cuida o que você posta, o que você diz por aí, porque essa pessoa te observa, tá? Essa pessoa tem um amor muito grande por você. Ou então, como diz o Márcio, já que você for pra postar, vai lá e poste uma música bonita, diz que você está pronto pra receber esse amor, que você está aberto a viver essa grande história, enfim. Poste coisas bonitas, atraia essa pessoa pra você, tá? Use a lei da atração a teu favor. O Márcio tem o canal dele, o Instagram dele, onde você pode ir lá postando, dizendo, falando do teu amor, tá? Então, vá lá, exponha-se para o amor, esteja pronto pra receber o amor, ok? Vamos ver o que o Vladimir quer colocar. Mas aqui está muita aproximação de chamas gêmeas. Talvez você já tenha encontrado, já vejo você tomando uma decisão, porque não existe barreira que vai separar vocês, né? Ou talvez você ainda nem conheça e você está fazendo oração e está sentindo essa presença bem forte já na tua vida aí, tá bom? Opa! Já já a gente vai fazer oração de São Gabriel, né? Ah, não, aqui São Gabriel e o Cristal. Do Arcanjo São Rafael pela saúde, tá? A oração completa, eu vou estar fazendo uns 21 dias, mas à noite aí eu gosto sempre de, de vez em quando, estar repetindo ela ou o Pai Nosso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. O encontro, a nuvem, a chave, o homem, o caixão e o corte. Muitos aqui estarão cortando algo da vida delas, deixando algo definitivamente para trás para vir até o encontro, tá? A carta dos encontros. O Vladimir vem dizendo que esse homem ou essa mulher já tomaram essa decisão. Elas já tomaram a decisão na vida delas de estarem mudando algo para poder estar com vocês, tá? Estão abrindo mão de algo para viver uma história, tá? Então, saiba que vocês estarão encontrando um grande amor por esses dias aí. Esse é o recado da espiritualidade para você hoje. É isso que o Cigana do Amor quer te dizer. Foque-se no amor. Gente, é tudo que essa tiragem diz. Faça declarações de amor, não coloque nome, apenas declare-se. Diz o quanto você está pronta para receber um grande amor. Pronto ou pronta. Foque-se no amor. Deixe acontecer. Olhe para os seus lados. Olhe para cada pessoa que você encontra. Observe. Sorria. Esteja pronta para receber. Obtchá! Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Eu vejo você amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer.